Olá galerinha do canal eletrônico Benevaldo, pessoal nesse vídeo trago aqui uma adaptação de um regulador 7805, que é o seguinte, eu peguei esse aparelho para unir sem funcionar, a entrada USB e quando eu abri o aparelho eu verifiquei que um CI que trabalha aqui nessa posição estava completamente queimado certo, é um 6 de 8 pino, está bem danificado e queimou também um outro 6 que é soldado bem aqui nessa posição aqui, está certo, e ele é do mesmo tipo desse outro que tem aqui, no caso ele queimou também completamente e com isso, não estava sendo gerado aqui os 5 volts, e como não tinha os 5 volts, a parte do USB também não funciona, não estava funcionando, funcionava a parte do rádio, mas o USB não funcionava aí o que acontece pessoal, é que o pessoal vai criticar, eu tenho certeza, dizer que é gambiarra e tal, não tem problema quanto a isso, pode criticar sem problema, o que eu quero mostrar é uma forma de resolver o problema que também vai ficar funcional, vai funcionar, vai funcionar do mesmo jeito que funcionava antes com certeza, sem nenhum problema agora talvez, o que seja recomendado é tipo, é usar uma chavezinha né, como o pessoal já até costuma usar mesmo né mesmo se for um toque cd que seja usado no carro, geralmente o pessoal até coloca uma chavezinha porque muitas vezes fica descarregando a bateria e tal né, aí geralmente o pessoal já usa mesmo uma chavezinha para ligar e desligar que se esse for o caso né, já não vai ter tanto problema quanto a isso né, porque no caso esse regulador ele vai estar recebendo alimentação constantemente né, alimentação dos 12 volts né, vindo da bateria no caso e aí no caso se tiver a chavezinha lá né, aí vai, ele não vai né, estar ligado todo o tempo e se o cliente não usar a chave é bom né, eu vou falar para ele para que ele venha estar usando a chavezinha para estar evitando aqui desse regulador estar ligado o tempo todo né, existe umas plaquinhas que seria mais ideal para fazer esse tipo de serviço aqui né, ao invés de você adaptar o regulador você usaria uma plaquinha né, que ela libera os 5 volts, mas ela tem um ela tem um sistemazinho que eu estou sabendo explicar agora né, que ela vai receber um pulsozinho lá e e com isso libera os 5 volts né, aí seria mais interessante para ser usado aqui né mas aqui também funciona perfeitamente a forma mais simples né, eu quero justamente mostrar uma forma simples, fácil de fazer né, que vai resolver o problema né já peguei outros casos, já fiz isso daqui, não é a primeira vez né, só que nos outros casos tinha queimado só esse CI nesse caso aqui queimou esse outro aqui também né, outro CI que tem aqui mas nem por isso deixou de funcionar né, peguei aqui né, no negativo, peguei o 12 volts aqui fiz a ligaçãozinha aqui, aqui saiu os 5 volts, então os 5 volts eu soldei aqui depois do do CI né, que tinha aqui, aí pronto entrou os 5 volts aqui, vai direto aí para a entrada do USB né, entrada do pendrive e com isso aí pessoal, funcionando normalmente ó sabe aqui a parte do CD aí então é isso aí, eu quero só mostrar para vocês que como eu disse, uma forma fácil e simples de de se resolver o problema né, é claro que isso daqui é conversado com o cliente né, a forma que a gente está fazendo o serviço porque vai depender de cliente para cliente né tem aquele cliente que está disposto que você faça dessa forma né forma simples que vai sair mais em conta para ele e tudo mais mais rápido também né assim como também tem o cliente né, que ele quer do jeito original ele vai querer, coloca o CI vai querer que coloque o outro CI aqui e fique todo perfeito original, pronto, beleza se esse for o tipo de cliente se eu não tenho como fazer né, não tenho o o o o ICI né, os componentes para fazer ou ainda tem que fazer pedido vai demorar para chegar e tal vai ficar um pouco mais caro então se eu ver que não dá para me fazer que o cliente não vai aceitar dessa forma a gente entrega o aparelho e o cliente leva em outro lugar né onde possa ser feito da forma que ele quer né sem problema nenhum o cliente aceitou desse jeito aqui ele aceita desse jeito, quer desse jeito aqui beleza, a gente faz pronto, está funcionando sem problema nenhum funcionando perfeitamente e nesse caso aí estou passando para vocês não é obrigado ninguém fazer né eu estou apenas mostrando aqui uma uma opção né, uma solução técnica aí você só faz se você quiser se você não quiser não tem problema nenhum tá certo? mas que existe essa opção né se for o seu caso você querer fazer né não tiver o componente quiser uma solução mais simples né, mais fácil mais prático solução é essa aqui certo? usando apenas o regulador 7805 e o problema está resolvido valeu pessoal agradeço aí mais uma vez por assistir o vídeo até o final se você não for inscrito se inscreva se inscreva no canal aí compartilhe o vídeo deixa aquele joinha né e estamos juntos aí, valeu tchau tchau tchau